É bizarro, os caras tem muita coisa aqui Salve Yodias, sou muito seu fã Acompanho você há muito tempo Mas o doeste pude contribuir com o Yodismo agora Obrigado por ser um cara espetacular Com os seus projetos e planejamentos Conheço o Yoda, mas tenho certeza Que como o Felipe na drone É uma pessoa mais ainda espetacular Pô YouTube, pô YouTube Pô YouTube É daí pro YouTube, amanhã você se vê de novo, irmão